Olá, aqui é o Victor Palangi e nesse vídeo vamos falar sobre o C de conversão do nosso dicionário da copy e conversão é um ponto que todas as pessoas sempre falam, a palavra que está sempre na boca do copywriter conversão é realmente o momento em que você consegue fazer a transição entre uma pessoa que não queria ou que não ia comprar ou que não realizou, não finalizou uma compra, foi o momento de ela passar o cartão e se tornar cliente então essa é a conversão, é quando tem essa mudança, a pessoa que não é seu cliente vira seu cliente a pessoa que não era seu lead se torna o seu lead, a pessoa que não era assinante do seu canal no YouTube agora é assinante do seu canal no YouTube, tudo isso é uma conversão, a gente usa muito esse termo até para a igreja ah, ele se converteu, se eu for ver a ideia é a mesma, a pessoa saiu de uma religião e está outra então ele se converteu para essa, se converteu para aquela, então é quando a pessoa tem essa transição e esse é o objetivo de toda a copy, é realizar essa conversão, eu quero te vender um produto você comprou esse produto, eu tive uma conversão, 100 pessoas compraram, eu tive 100 conversões eu queria que 100 pessoas se inscrevessem no formulário e 100 pessoas se inscreveram no formulário eu tive 100 conversões, então é isso que valida o nosso trabalho, né? tudo, a nossa busca é sempre por ter mais e mais conversões a um preço que seja aceitável para que a gente consiga ter assim o nosso retorno sobre o investimento então se o meu produto custa mil reais e eu tenho conversões a 500 reais, significa que eu tenho 500 livre então é 100% de retorno e dessa forma o nosso trabalho é sempre gerar mais conversões pelo mínimo de preço por conversão, beleza? é aí que a copy entra em ação e trabalha para que esses dois pontos importantes aconteçam diariamente para o nosso trabalho, ok? então é isso, até o próximo vídeo para a gente analisar a próxima letra do nosso alfabeto até já!